Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo eu sou Samuel Ribeiro sou seu coetor especialista em imóveis de alta altíssimo padrão hoje eu tô falando aqui do condomínio Parque dos Resendaz que fica mais precisamente aqui na saída de Campinas para Jaguariúna ao lado do Alphaville ao lado do Alecrims Mont Blanc Residência é um condomínio muito interessante até mesmo pelo tamanho dos lotes nós estamos falando aqui de um lote com 410 metros e uma construção de 320 metros é uma casa com quatro suítes uma sala imponente escritório eu vou apresentar para vocês essa casa que vai ser vendida de porteira fechada com todos os móveis dentro e o proprietário falou que se ele vender até fevereiro ele vai entregar para os móveis senão ele vai levar os móveis embora então tá aí ó uma oportunidade para você que procura uma casa completa é uma casa super espaçosa uma casa cheia de particularidade que eu vou apresentar para vocês agora para começar aqui do paisagismo que na verdade assim ó quando entrei na casa para conhecer eu achei muito interessante porque a casa é super bem cuidado em todos os sentidos é uma casa ampla espaçosa garagem para quatro veículos dois veículos na parte coberta mais dois veículos na parte descoberta a gente nota aqui do lado direito que você tem uma entrada que vai sair lá na sua cozinha área de serviço e eu vou apresentar para vocês todas as particularidades dessa casa que eu achei muito interessante o área gourmet a área de piscina da casa é muito legal então olha que interessante logo que a gente entra a gente já tem aqui um corredor gente já nota aqui lá o fundo na sala no living da casa a gente tem ali as portas o estilo open concept concept para piscina e eu vou começar apresentando a casa para vocês aqui pelo lado esquerdo da entrada que é onde nós temos o lavabo logo aqui na entrada a casa é toda clarinha ela tem aquecimento solar é uma casa muito interessante olha que interessante nós temos aqui uma pia em crema marfil todos os porcelanatos da casa são porcelanatos porto belo espelho até o teto eu achei interessante também essas formas arredondadas que arquiteto utilizou nesse projeto ficou muito legal então esse daqui é o lavabo da casa todo clarinho e aqui no nosso lado esquerdo olha que legal você tem uma estação de trabalho você tem um escritório a gente sabe que com a pandemia é as pessoas priorizaram priorizam muito o trabalho confortável dentro de casa então você tem aqui uma bancada ela tá utilizando aqui para colocar suas suas rótulos preferidos muito legal então já tá toda planejado esse espaço para você trabalhar confortavelmente e você tem um vidro aqui para frente do condomínio muito legal para você estar trabalhando aqui em um ambiente descontraído olha que legal aqui também você tem planejados portanto então esse daqui é o escritório lavabo que fica logo aqui na entrada da casa tá aparador não podia faltar aqui na entrada para você deixar uma chave super bem decorado uma iluminação bem legal quando a gente segue por aqui olha que interessante o living da casa é um show porque a casa é contemporânea cheia de iluminações eu vou até abrir aqui para vocês persiana elétrica olha que living gostoso para você sentar aqui com seus convidados com a família e ficar aqui conversando resenhando com o visual aqui da área externa que essa conexão legal que eu sempre falo né é uma casa bem arejada bem iluminada e que se conecta com outros espaços é muito legal porque você tem um ambiente aqui muito descontraído né para você viver aqui com a sua família todas as mobílias que vocês estão vendo vai ficar na casa né desde que a casa seja vendida aí até meados de fevereiro falei para vocês então a gente tem móveis móveis da Vila Ratan todos os móveis aqui são móveis de grife tá aqui no pé direito da casa lá em cima no teto foi feito uns quadros em Boazerri bem interessante eu achei fantástico esse pé direito todo aberto olha que legal com iluminado aqui com vidro aliás toda casa é climatizada eu tô aqui proprietário ligou o ar condicionado para ficar confortável achei muito legal isso então para gravar me traz um conforto muito grande a casa tá bem fresquinha home olha que legal bem espaçoso o sofá também fica tá então a casa vai ser vendida de porteira fechada o sofá fica já tem uma mobília um sistema de de som para você curtir um cineminha bem legal aqui com a família um espaço bem aconchegante tem almofadas um espaço também para quem quiser sentar aqui no chão bem legal essas portas que se fecham e isolam o living da casa do home é muito legal a sala também climatizada tem sistema de iluminação aqui na parte de cima então fechou as portas você tem esse espaço aqui totalmente é isolado da sala de TV tá eu vou apresentar para vocês olha que lindo que ficou com esse vidro aqui aberto bem legal né então portanto esse daqui é o living da casa juntamente aqui conectado com a sala de jantar olha que gostoso você tá se você tá na mesa de jantar se comunicando com outras pessoas que não estão sentado na mesa então você tem todos os ambientes aqui super conectados para você ter um bem estar aqui dentro da sua casa olha que legal mais boazerri aqui no teto ficou bem legal com espaço bem íntimo de jantar né bem gostoso né esses quadros aqui que deram um charme a mais para casa deixar ela ainda mais aconchegante e antes de mostrar a cozinha gourmet eu vou apresentar para vocês toda a parte de cima eles colocaram um móvel aqui que é um bar então está com as suas visitas aqui final de semana quer tomar alguma coisa tá aqui facinho e duas adegas climatizadas ali no canto subindo aqui na escada pela escada em crema marfil com um corrimão tudo branquinho olha que legal então a gente sobe pontos de iluminação natural que dá aqui para garagem saímos aqui chegamos aqui na parte íntima toda em carpete de madeira a master tá aqui quarto de hóspede está desse lado mas eu vou começar apresentando pelos dois dormitórios as duas suítes principais as duas suítes principais que ficam aqui na frente olha que legal para uma outra perspectiva uma casa bem iluminada olha como faz toda a diferença muito legal né seguindo aqui vamos dar um vamos visitar aqui a primeira suíte eu sei que é de um menino ela tem dois meninos estava com eles agora de pouco olha que legal principalmente pelos games aí né a meninada de hoje gosta muito dos games então você tem a primeira suíte climatizada voltada aqui para frente do condomínio bancada com uma tv planejados serve também para usar como bancada de estudos produtos a bancada do game que não podia faltar a marcenaria armário aqui em marcenaria e o banheiro da primeira suíte olha que legal todos os metais cromados box tem porcelanato até o teto eles utilizaram esse mármore bem clarinho bem bonito os armários todos bem cuidados casa novinha tá portanto então essa é a primeira suíte da casa agora vamos lá visitar a segunda suíte da casa que parece até um espelho dessa daqui só que muda um pouco posicionamento os móveis planejados com painel de tv olha que legal a cama nesse caso ficou aqui nesse canto com móvel de apoio aqui nós temos climatizador armários ventilador de teto também tem na casa nos cômodos o banheiro também com o mesmo estilo de bancada porcelanato até o teto box branco metais cromados eu disse para vocês com aquecimento da casa aquecimento solar com placas e o boiler tá os armários também super bem conservados nem parece que a corte de menino que geralmente os meninos são arteiros né aí nesse caso não super bem conservado outra coisa que eu achei muito interessante nessa planta olha que legal eles deixaram um espaço com uma espécie de armário com uma impressora mas olha que interessante você tem um roupeiro isso faz muita falta porque a cara falou para mim tá desorganizado foi imagina tá super organizado que é um roupeiro para você guardar toalha roupa de cama edredom então você não não precisa guardar esse tipo de 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 roupas né dentro do seu guarda-roupa do seu maleiro da do seu armário do dormitório tá um quarto de hóspede então repetindo são quatro suítes isso é muito legal então você tem um quarto de hóspedes aqui com duas camas um armário todo branquinho olha que lindo que é tudo climatizado também ventilador de teto dentro nesse ponto você tem um super banheiro todo em porcelanatos metais cromados bosque box branco mais uma bancada aqui em em mármore depois eu vou perguntar para ele que mármore que é esse que eu não arrisquei falar qual que é uma arma e por fim olha que legal você tem a suíte master tem uma coisa que eu achei muito interessante aqui na sítima se além do tamanho dela olha aqui que legal que é é que é super espaçosa a suíte master tem dois móveis de apoio um de cada lado senhor e senhora um banco aqui para você sentar para você calçar um sapato cabeceira com dois espelhos laterais pendentes ventilador de teto tem aqui um suporte para TV climatizado e antes de entrar lá no close olha que legal você tem aqui uma vista para as fazendas eu acredito que aqui na parte de trás seja um condomínio que é o arborais talvez mas olha que interessante que eles fizeram aqui duas cadeiras para você sentar aqui finalzinho de tarde tomar um marco não sou conversar com parceiro parceiro ficar aqui curtindo um momento bem agradável é um clima bem legal cidade campinas tem um clima muito bom é maravilhoso e antes de entrar aqui para o close você tem essa porta você pode puxar ela isolar né tá se trocando de manhã para sair para o trabalho então você tem esse closet que é um closet em L tem até um banco de apoio aqui para você e olha que legal o banheiro da master é muito legal porque é grande espaçoso então você tem uma bancada clarinha e mármore os móveis um super espelho tá E aí você tem o espaço do vaso que é fechado olha que legal legal separado do espaço aqui do banheiro do chuveiro super discreto e para finalizar aqui no banheiro você tem uma banheira de hidromassagem para você curtir momentos relaxantes aqui depois trabalho não tem hora né para entrar na banheira vai trabalhar agora na banheira fica aí uma hora relaxando curtindo o seu momento tá bom com tranquilidade aqui na banheira banheira para isso olha o capricho tem um nicho aqui com os perfumes uma mini tábua para você passar uma roupa meio rapidinho olha que legal quando tá indo para o trabalho então essa foi a suíte master do casal com uma porta-balcão aqui bem bem legal tá agora vamos lá conhecer a cozinha a casa e vamos finalizar lá no gourmet gostei bastante dessa planta e você fala aí nos comentários se você gostou dessa planta aqui que eu vou para que eu estou apresentando para você seguindo aqui então pelo livro então nós viemos descemos lá da parte de cima então nós temos aqui a o living da casa o homem tá nesse ponto aqui nós temos a sala de a mesa de jantar para oito lugares e nós chegamos aqui na cozinha na cozinha nós temos uma mesa para refeições mais rápidas aqui durante a semana para você utilizar com mais rapidez é para você fazer aquelas refeições depois da aula com a garotada a cozinha com um fogão de encaixe coifa ventilador de teto uma super bancada aqui com a área molhada duas cubas lavadora de louça espaço para filtro de água olha que interessante aqui você tem um espaço para o micro-ondas e um grande espaço aqui para duas geladeiras que o proprietário estuda deixar para você que tiver interesse na casa tá saindo aqui olha que legal você você tem uma área de serviço super organizada parabéns a proprietária olha que era de serviço legal que dá acesso ao corredor então você tem essa entrada que dá acesso aqui aos fundos onde você vai colocar seu lixinho essas coisas bem escondidinhas então essa área de serviço uma dispensa e um tamanho bem agradável bem legal isso é importante conectada totalmente aqui a cozinha é um móvel de apoio aqui nesse ponto então armários aqui não falta eu vou mostrar de novo gente a cozinha é muito espaçosa a casa em 320 metros então uma das coisas que eu achei mais legal aqui que eu achei muito legal é justamente os espaços que são bem super bem distribuídos tá saindo aqui ou pela cozinha ou aqui pela parte do living olha que legal eu vou sair por aqui então você tem aqui as portas ao estilo open concept essa super varanda aqui do gourmet olha que legal para você sentar aqui passar momentos agradáveis relaxantes aqui com sua família estando fazendo churrasco ou não você pode sentar aqui no finalzinho de tarde e fique à vontade com ventilador ligado curtindo seus momentos aqui ou você pode optar por fazer o seu churrasco móvel de demolição dos dois lados aqui também tem um outro móvel de demolição super legal bem sugestivo aqui com a área de lazer uma mesa para seis lugares mais banquinhos aqui ó para você fazer o seu o seu a sua resenha o legal da bancada redonda é que quem está aqui se comunica com quem está lá isso assim todo mundo aqui consegue se comunicar é esse é o intuito da bancada redonda é uma chopeira é para você tomar aquele chope gelado e nesse ponto ela comentou comigo que ela fez ela quis fazer uma outra uma segunda cozinha completa com fogão de indução a churrasqueira uma churrasqueira e um tamanho super agradável olha que legal dispenser de carvão na parte de baixo forno e mais armários aqui nesse ponto do balcão com a pia a área molhada em toda a extensão aqui tá com uma cuba bem legal nesse ponto ainda tem um umbrelone com uma mesa e quatro cadeiras eu vou filmar todos os pontos para vocês a entrada de festas é por aqui para quem tá olhando da de frente para casa do lado esquerdo você tem entrada para a festa que já vai sair conectado aqui ao seu gourmet o paisagismo da casa é um show a parte hoje porque a casa super completa tava comentando também do sol você pega um sol da manhã aqui acredito que até umas três da tarde e a piscina ela tem aquecimento a gás tá então fica aí essa casa que é uma opção para vocês uma casa que eu achei deslumbrante uma casa bem legal com valor totalmente acessível por ser uma casa mobiliada eu considero uma super oportunidade para quem está procurando casas aqui na região do alfaville olha ainda sobrou um espaço para uma geladeira e nesse ponto você ainda tem um banheiro de piscina olha que legal então para você e mais do chuveiro de piscina tá bom então para você que está procurando uma casa super aconchegante uma casa para você morar e não quer desembolsar 3 milhões olha que legal essa opção de uma casa que fica aqui ao lado do alfaville Campinas na saída da Campinas Mojimirim com valor acessível que eu vou colocar na descrição se você gostou desse vídeo não se esqueçam de se inscrever de dar um like eu sou Samuel Ribeiro seu corretor especialista em imóveis de alto e altíssimo padrão aqui na região do alfaville Campinas é um beijo no coração de cada um de vocês nunca se esqueçam de ter fé em Deus nunca se esqueçam de pedir para ele com muita intensidade nunca desista dos seus sonhos que tudo é possível e você vai conseguir chegar a sua casa dos sonhos em breve tá bom é o que eu desejo para você do fundo do meu coração e até o próximo vídeo